Gostaria de saber como foi dublar a Bete em Toy Story. Abraço aos dois. Foi um presente, né? Foi um presente do Garcia Neto, nosso afinado amigo, né? Tudo começou lá quando ele me deu de presente e ele pediu que eu fizesse uma voz bem leve, bem menininha mesmo, tal. E essa menininha, eu fiz o primeiro filme, né? Depois, dez anos depois, eu fiz outro filme, o dois. O três, ela não aparece e ninguém diz porquê. Eu achei que Inês era morta, que não justificaram porquê que ela não apareceu. E eu estava, cara, nos Estados Unidos e estava ali fazendo outras coisas, pretendendo fazer outras coisas lá quando eu recebo um e-mail da pessoa representante da Disney na América Latina, falando, olha, Thelma, eu sei que você está nos Estados Unidos e eu gostaria de saber, assim, se te interessa você fazer o Toy Story 4, porque nós vamos entrar em estúdio e eu queria saber se você quer. Muito raro, né? A pessoa correr atrás, descobrir onde você está para você fazer a continuação, né? Dessa jornada do Toy Story. Cara, isso era final de janeiro. Eu falei assim, claro, mas tem que ser no Brasil. Eu falei, claro, vou para o Brasil, nenhum problema. Aí eu falei assim, mas até quando vão as gravações? Ela falou assim, pois é, começam na segunda semana de fevereiro e vão até a segunda semana de março. Eu falei, dá para me deixar dois dias antes no finalzinho da segunda semana de março para dar tempo de eu organizar a minha vida e tal? Ela falou assim, não, a segunda semana de março já tem que estar tudo mixado. Porque ia ter três fases de mixagem. A primeira fase de mixagem teria que estar terminada nessa data. Aí eu sei que ela me deu duas semanas. Caraca. Em duas semanas eu voltei. Só que eu não podia imaginar, quando eu voltei para poder fazer o Toy Story 4, eu não podia imaginar que a Betty chegava chegando. Eu estou pensando que é uma aparição, essas coisinhas que ela vinha fazendo desde o Toy Story 1. Nhanhanhan, uma paquerinha aqui com o Woody e tal. Nada de muita importância. E eu levei um susto, porque ela veio mostrando uma coisa do empoderamento feminino, uma coisa da mulher que sabe o que quer, da mulher que não depende do outro para delinear o futuro dela. Ela faz o seu presente, ela faz o seu futuro. Era essa a temática em torno da Betty. Eu fiquei muito impressionada. E já chegou de calça comprida, pegou a sainha de pastorinha, virou capa e tal. E o... Como é que chama? O cajado? Como é que chama? É um cajado que fala? Pode ser, mas acho que tem outro nome mesmo. Tem. Eu sei que ela usava para poder resgatar... Se minha memória vai chegar daqui a pouco. Ela usava para poder resgatar as ovelhinhas. Acho que é um cajadinho. O cara usando para poder fazer estripulias no ar e tal. E, cara, ajudou o Woody, né? O Woody, quando viu o Woody totalmente lá, abandonado, né? Lá pela dona dele, que nem tinha sido a dona original. Ele foi um dono, né? E depois ele foi para uma dona. A dona já deixando ele de lado há um tempão. Ele fazendo uma boa ação para ela, para a dona, correndo atrás do garfinho. Que era até um meio inimigozinho dele, porque ele tinha a atenção da dona. Que ela, ele... Desculpa, o Woody ajudou, né? Fazer a menininha fazer o garfinho. Ele encontra a Betty. E ele vê o que a Betty está fazendo. A Betty está ajudando crianças a ter bonecos e está usando brinquedos, né? E está ajudando os brinquedos a terem seus donos, né? Ela fazendo um trabalho social, que é tudo que eu sou, né? Desculpa, sim. Mas essa é uma parte muito forte em mim, que é estar sempre atenta ao trabalho social. Por isso eu sou rotariana, por isso. Para poder fazer um trabalho social que tenha uma envergadura de ajuda humanitária mundial. Ou aqui no Brasil, ou aqui no Rio de Janeiro. Como rotariana, nós temos ajuda. A gente ajuda. Eu sempre ajudei o meu pequeno pedaço. Mas como rotariana, eu consigo ajudar grandes coisas que precisam de dinheiro para poder ajudar a sociedade. É, é. Então a gente ajuda. Mas mesmo assim, eu também. Mesmo que você não possa fazer muito, mas se eu vou juntando muita gente ajudando. Eu sempre tenho muitos anos. Eu participo da Médicos Sem Fronteiras e da UNICEF. Olha, que lindo. Que lindo. É, sempre está você fazendo uma pequena partezinha ali. Pois é, cara. Junta com outro, 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 outro. Daqui a pouco a gente está com um. Eu sempre ajudei a FAMATIC, a Fundação Amélia Dias. Que é um hospital que cuida só de crianças com problemas encefálicos, entre outras deficiências. Desde que foi fundado, conheço um médico que fundou e tal. Sempre ajudei. Mas através do Rotary eu posso ajudar muito essas crianças. Então, quando eu vejo a Beth fazendo um trabalho humanitário desse, foi um prêmio para mim. Aí, mas a coisa, cara, Galvão, vou te dizer, aproveitando que eu estou aqui, que eu acho que eu nunca disse isso. Enfim, fizemos a entrevista de todo mundo no lançamento e tal. E o lançamento, eu fui convidada para participar de um lançamento do Toy Story no interior de São Paulo. Quando eu voltei, uma amiga minha que tem um filho que está dentro do espectro autista, eu encontrei com ela e falei assim, Kátia, pede desculpa, por favor, para o seu filho, porque eu disse que eu assistiria a estreia do Toy Story com ele, que ele era apaixonado pelo Woody. Mas, olha, voltei, vamos juntos. Eu cumpro a palavra de nós irmos juntos ao cinema assistirmos. Ela falou, ah, Thelma, nem adianta, ele odiou. Eu falei, o quê? Ele odiou o filme. Não, não é possível. O que ele odiou nesse filme maravilhoso? Thelma, você sabe que ele tem esse problema de rejeição, porque ele é adotado. E eu digo isso porque ele sabe de tudo isso e tal, né? Hoje é um menino que já tem 14 anos e tal, mas na época ele tinha muito menos. E ela falou assim, você sabe, Thelma. E quando chegou, Thelma, aquele momento do filme que o Woody, ao invés de voltar com os amigos, escolhe voltar com a Beth, ficar com a Beth, ele ficou revoltadíssimo. E digo mais, não só ele, como todas as crianças, muitas crianças saíram do cinema. Eu fui ficando passada. Eu falei, mas como assim? É, Thelma. Ninguém aceita o Woody não ter voltado para os amigos. Eu falei, mas essas crianças não assistiram o filme para poder saber que o Woody estava voltando com os amigos e quem pediu para ele ficar? Quem falou, não vai. Seus amigos estarão sempre por você. Aqui é que você é útil. Foi o Buzz. O Woody ia voltar. Thelma, está todo mundo revoltado com o Woody. Não adianta. Fiquei passada. Eu estou falando isso porque a história não termina aí. Fiquei muito passada com aquilo, mas fiquei com aquilo registrado. Fui chamada para poder ir numa sessão de cinema em Belo Horizonte. Fizemos a sessão de cinema, só que eu fiquei lá atrás. Ninguém sabia que eu estava lá. Eu ia me apresentar depois, mostrar depois. Aí, estou lá. Naquela semana, cara, dias antes de eu ir para lá, eu fico sabendo que a amiga da filha de uma amiga minha, eu tenho uma amiga que tem uma filha de 15 anos, naquela época. A amiga dela, a melhor amiga dela com 14, tinha tirado a própria vida. De uma maneira horrível. E eu falei, mas o que aconteceu para ela ter feito isso? Essa menina com 14 anos. Pois é, Telma. Pois é, um problema na família e os pais não se davam bem e a mãe era muito autoritária, mas a mãe é quem bancava. E aí, o que aconteceu é que, quando eles se separaram, todo o tempo lá, naquele ano todo, ela com 14 anos falando das festas dos 15. Ela muito empolgada com a festa dos 15, só que a menina resolve ficar com o pai. No que a menina resolve ficar com o pai, a mãe fala, já que você escolheu seu pai, você não vai ter sua festa de 15 anos. Caraca. A menina tira a vida. Caramba. Que isso foi muito impactante para mim. Fiquei com aquilo no coração. Fui para lá. Estou lá no fundo. E eu vi, acontecendo na minha frente, esses adolescentes que aparentavam ter 12 anos, 11, 13, saindo do cinema na hora que o Buzz, desculpa, na hora que o Woody não volta com os amigos. Eu vi acontecendo. Caramba. Ali acabou o filme para mim. Fiquei preocupadíssima, porque eu pensei, Gente, se um adolescente de 12 anos que está assistindo esse filme, ele não consegue segurar a onda, ele sai, porque ele não consegue segurar a onda da escolha do outro, do que o outro fez com a escolha dele. Então, o que vai acontecer com ele daqui a dois anos, quando ele tiver 14 anos, ou 15, ou 16? O que vai ser dessa criança? Um monte de gente, então, vai começar a perder a vida. Mas é o que está acontecendo hoje em dia. Endemia disso, né? Aí eu fiquei sabendo que isso estava acontecendo. Eu saí do estúdio, liguei para o Igor. Você acredita? Liguei para ele e falei, né? Falei para ele, Cara, eu preciso falar com você. Eu queria a tua ajuda. Eu preciso fazer um filme, um vídeo, onde eu quero explicar para as crianças, para os adolescentes, por que o Woody fez isso. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre as escolhas. Fiz esse vídeo. Até mando o link para você, se você quiser. Onde eu falo sobre as escolhas, sobre as coisas não são pessoais. Deixa os seus amigos com as escolhas, mesmo quando você não está incluído, não é pessoal. Isso vai passar. Essa fase vai passar. Tudo passa. Até o que é bom passa, isso aí vai passar também. Respira. Um dia de cada vez. Lancei esse vídeo. As pessoas compraram essa ideia. Diretores de escola me pediram para eu levar esse vídeo nas escolas e falar sobre isso. Ali, fui falar sobre isso. Em outros lugares fora do estado do Rio de Janeiro, fui no estado de São Paulo também, falar sobre a vida do Woody e da Beth. Que legal. E falar sobre escolhas. Perfeito. E ali, eu vou dizer para você uma coisa. Eu acho que pela primeira vez, Galvão, eu vi o maior sentido de eu ser dubladora. Eu pensei, eu acho que toda a minha história de dublagem até aqui foi para dizer isso para essas crianças. Continue respirando. Era sensacional isso. Sensacional. Você vê que esse é um trabalho que às vezes a gente não percebe a profundidade, o que isso pode alcançar. Nunca saberei. Nunca saberemos, né? Mas eu fiz o que eu sentia no coração. Perfeito. Fazer. Parabéns, Teão. Parabéns. Parabéns.